Olá! Olá! Está começando agora o Concurso Público. O programa que ajudará você a atingir a tão sonhada nomeação. Hoje você confere a entrevista com o presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos, Dr. Marco Antônio Araújo Jr. O psicólogo Fernando Elias passa a primeira de 10 dicas para criar um novo hábito de estudos. A dúvida do Tomás e a resposta do professor de Informática, Márcio Rune. O professor Zambelli esclarece o uso da crase. A história de Rafael, analista de comercialização e logística da Petrobras. E a previsão de concursos do país. Não saia daí! O concurso público está só começando! Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. Agora vamos às notícias. A Prefeitura de Monte Alegre, município que fica no oeste do Pará, está com processo seletivo para a contratação de 457 servidores. São mais de 60 cargos disponibilizados. As vagas são para todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer a inscrição pela internet na página da FADESP até o dia 24 de setembro. As provas estão previstas para o dia 18 de outubro. O Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro está realizando o concurso de admissão para o curso de formação de oficiais da Ativa. São cinco vagas na área de Engenharia e Construção. O candidato deve ter o nível superior completo e, no máximo, 26 anos de idade. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser efetuadas no site da instituição. Após a conclusão do curso, o aluno é nomeado primeiro-tenente no quadro de Engenheiros Militares. A Prefeitura de Queimados, no Rio de Janeiro, lançou quatro novos concursos, totalizando 320 vagas disponíveis para diversos cargos em todos os níveis de escolaridade. A banca escolhida é a CEPUERJ, na qual as inscrições devem ser feitas através de seu endereço online até o dia 10 de setembro. A Prefeitura de Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre, está com dois editais abertos. São mais de 120 vagas em diversos cargos para todos os níveis de escolaridade, incluindo o médio técnico e fundamental incompleto. As inscrições são feitas até o dia 10 de setembro exclusivamente pela internet no site da Fundação La Salle, banca responsável pelo certame. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe divulgou o edital para a contratação de novos servidores. O certame visa preencher as lacunas nos cargos de técnico, judiciário e analista. No total, são 11 vagas e mais cadastro reserva. Os interessados devem ter ensino médio ou superior dependendo do cargo almejado. A empresa responsável pela seleção será a Fundação Carlos Chagas. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 22 de setembro no site da banca. Agora, no Vida de Concurseiro, vamos conhecer a história do Rafael. E o caminho que ele percorreu para virar analista de comercialização e logística da Petrobras. Confira! Meu nome é Rafael, eu tenho 33 anos, sou engenheiro químico, trabalho na Petrobras, centro de pesquisa, sou analista de comercialização e logística. Para estudar para concurso público, eu já tenho exemplos de casa, meu pai e minha mãe são, então eu fui criado praticamente com uma visão de querer fazer concurso público. Eu comecei a estudar para concurso público na metade da faculdade e entrei na Petrobras em 2008, junho de 2008. Acho que é difícil passar no primeiro, além de ter que estudar para caramba, eu tenho que ter sorte, porque tu vai fazendo os concursos, tu vai acabar... não é só o teu conhecimento, tu acaba sabendo fazer as provas também, então isso é importante. Ah, eu comecei durante a faculdade, eu fazia estágio, tinha outras coisas, eu estudava pouco, eu estudava algumas horas por dia, eu ia fazendo os concursos de engenharia química que iam aparecendo. Depois da faculdade, eu acabei saindo da empresa em 2007, eu decidi que ia pegar minhas economias, a minha rescisão, e fiquei focado só em concurso público, que eu decidi não ficar num mercado privado. Eu estudava 8 horas por dia, pelo menos 8 horas por dia, quando eu não tinha concurso em vista, não tivesse nenhum edital, não tivesse nenhum concurso no curto prazo, umas 8 horas. Quando surgia algum concurso, estudava umas 12, pelo menos, por dia. Para passar em concurso é complicado, eu acho que estudando pouco, ou a pessoa é um gênio, porque poucas pessoas têm essa qualidade, ou senão eu tenho que estudar um monte mesmo. Tenho que ganhar de 10 mil, 20 mil pessoas. No momento, para mim, não vale mais a pena eu ter um esforço para passar num novo cargo. Financeiramente, não compensa tanto o esforço que eu vou ter para passar num novo concurso. O que eu estou planejando agora é focar mesmo na empresa que eu estou e tentar crescer dentro do meu cargo. Tem que continuar, não adianta desistir. Se tu desiste, tu praticamente, daqui a um tempo, tu vai começar do zero, ou não vai. Tu tem que continuar tentando. Tu vai melhorando, não só no teu conhecimento, não é só estudar. Tu tem que estudar, tem que saber fazer a prova, tem que ter tranquilidade para fazer a prova. Então, com a experiência em provas de concurso, tu vai melhorando. Então, tu demora alguns concursos para começar a passar. A questão é que depois tu começa a passar no primeiro, logo em seguida tu passa no segundo e assim vai. Tu chega num nível de competição que tu começa a passar em praticamente todos que tu compete. O orgulho já começou, na verdade, a festa já começou quando eu vi o resultado. Quando eu passei num concurso que era só cadastro reserva. Porém, pela posição que eu tinha passado, eu já tinha uma noção de que eu iria ser chamado uma hora ou outra. Então, já começou a festa. Depois, uns dois meses depois, três, eu fui chamado como como suplente. Acabei não entrando, mas ali já foi outra festa. Eu já sabia que que ia ter outra turma e que eu ia ser chamado. No dia que eu fui chamado, foi a maior comemoração. Eu acho que eu acabei sendo chamado para três concursos num dia só. Eu fui nomeado para o INSS. De manhã cedo, eu vi que tinha sido nomeado. E perto do meio-dia, chegou o carteiro com mais dois telegramas, um da Liquigás e o da Petrobras. E agora, a previsão de concursos do país. bons ventos trazem vagas para a cidade de Pinhais, no Paraná. A Câmara Municipal está com um edital para a contratação de cinco novos servidores. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. O certame é regido pelo núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. As inscrições devem ser feitas pela web até o dia 9 de setembro. Uma massa de ar quente traz calor e vagas para Santana da Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. A prefeitura vai contratar mais de 180 servidores nos níveis fundamental, médio e superior. A banca responsável pelo certame Instituto Mais aceita as inscrições até o dia 9 de setembro pela internet. Enquanto a seca se afasta do Pará, vagas se aproximam do Estado. A prefeitura de Terra Alta lançou o edital para o concurso que visa a contratação de 89 servidores. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão até o dia 15 de setembro na paconcursos.com.br. Aumenta a chance de estabilidade no Estado de Alagoas. Saiu o concurso público para a contratação de mais de 230 funcionários para a Prefeitura de Inhapi. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, incluindo o fundamental incompleto e médio técnico. As inscrições vão até o dia 20 de setembro e devem ser feitas online no endereço www.copev.ufal.br. Tempo bom e calor na região centro-oeste. Mas não é só o sol que volta com tudo no Estado do Mato Grosso. A Controladoria Geral do Estado reabriu o edital que visa a contratação de dois servidores e mais cadastro reserva. A nova data limite de inscrição é dia 14 de setembro e deve ser feita no site da FMP Concursos. O psicólogo Fernando Elias inicia hoje uma série de 10 passos para ajudar você a criar um novo hábito de estudos. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar como criar um hábito. Isso é muito comum as pessoas quererem criar um hábito de uma hora para a outra. Saiu agora em julho na Espanha uma nova pesquisa que determina que para que a gente possa criar um hábito nós precisamos de 66 dias repetindo aquilo que a gente tem que fazer para que esse hábito incorpore no nosso dia a dia. Então o que acontece? Acontece que hoje em dia todo mundo está correndo todo mundo tem pressa. Existem também pesquisas aqui no Brasil que falam sobre a síndrome da pressa porque todo mundo quer chegar ontem e ir para ontem e o hábito precisa de 66 dias. Então, se questione, se pergunte o que é 66 dias na sua vida? O que seria isso numa construção de um estudo numa construção de atingir uma meta e um objetivo que você quer que é a aprovação de um concurso público? Se a gente pensar 66 dias não é quase nada. Então, nós vamos falar ao longo de alguns programas algumas dicas de como fortalecer e como promover essa construção de hábito ao longo desses 66 dias. Primeiro deles, eleja a sua meta. Eleja onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero o concurso X. pegue o edital desse concurso, estude para esse edital desse concurso. Não fique pipocando das suas metas, não fique pipocando os objetivos que você tem ali naquele momento. Foque nisso, porque dessa maneira você vai criar esse hábito, você vai repetir isso e você vai estar fortalecendo essa questão da sua meta. E isso vai fazer a grande diferença ali na finaleira quando você estiver próximo da sua aprovação. Valeu, pessoal. Até a próxima. Você tem dúvidas sobre o conteúdo de um edital? Dificuldades relacionadas ao ciclo de estudos? Ou qualquer questionamento sobre concurso? Selecionaremos semanalmente um vídeo. Envie para o nosso WhatsApp. É só adicionar o número abaixo. Agora vamos assistir a pergunta do Tomás de Porto Alegre e em seguida a resposta do professor Márcio Runeck. Olá, pessoal da casa. Meu nome é Tomás, estou falando de Porto Alegre e a minha pergunta é para o professor Márcio de Informática. Professor, eu gostaria de saber de ti, assim, com a proximidade dessa prova do TRT Quarta Região, que pontos do edital que tu acha que a gente deve se focar mais nessa reta final? Eu, por exemplo, estava há três meses sem estudar Informática, mas já vim estudando com o curso da casa há mais ou menos um ano. Dos pontos desse edital, o que eu tenho pouca familiaridade é com o Windows 8. A minha pergunta é se eu deveria começar a estudar o Windows 8 agora ou focar naquilo que eu já vim estudando há um ano e apenas tinha parado um pouco. E a outra pergunta é quanto ao estilo das questões de Informática dessa prova. Por exemplo, em Word e Windows, se tu achas que eles vão cobrar atalhos, vale a pena estudar atalhos, ou tu não vê a FCC cobrando esse tipo de coisa nas questões, que eles vão cobrar mais os caminhos para chegar no Windows e no Word. Bom, seria isso. Obrigado, um abraço, valeu. Olá, Tomás. Respondendo a sua dúvida em relação ao edital do TRT Quarta Região, são duas perguntas. A primeira pergunta em relação aos conteúdos. O que a gente precisa priorizar nessa reta final de estudos? Aqui está o nosso edital, então eu foquei, eu coloquei em vermelho os pontos que a gente julga mais importantes para a prova. A gente não tem certeza disso, obviamente, gostaríamos de saber todos os detalhes da prova, mas, obviamente, que isso é impossível. Então, o que a gente espera para a prova da FCC? Conhecimentos de internet e intranet. Sempre vai cair alguma coisa muito mais voltada para a parte de internet, então dá uma focada nisso, é um conteúdo pequeno. Depois, a parte de prevenção de vírus, aquelas classificações, as nomenclaturas dos tipos de malwares, bem importante, porque é um conhecimento que, às vezes, o pessoal não leva para a prova e aí a gente consegue se diferenciar. Windows. Certamente vai cair Windows e aí já entrando, na segunda parte da sua primeira pergunta, Windows 8. Não está escrito no nosso edital Windows 8, eles escreveram Windows 7 e superiores, mas, se eles escreveram Windows 7, tendência, o que a gente observa nesses tipos de editais? Cobrança em cima do produto que está destacado aqui. Então, não estude Windows 8, o Windows 7 é o produto a ser estudado para esse nosso edital. Deixa o Windows 8 para os próximos concursos. Então, foca no Windows 7 você já vinha estudando, então, continua com o Windows 7. E, além disso, o Word. O FCC tem poucas questões de Word 2013 ainda, mas, se a gente olhar para a parte de 2010, é um conteúdo que eles costumam cobrar. Então, os assuntos especiais para essa reta final estão destacados aqui. A sua segunda pergunta, tipo de questões que a FCC faz? Ah, eles vão cobrar teclas de atalho? A expectativa é que não. Nesse ano, na prova da Manaus Prev, eles cobraram, eram 20 questões para a área técnica de TI e lá eles cobraram algumas teclas de atalho. Mas, se a gente olhar o histórico de FCC, ela não se caracteriza por cobrar teclas de atalho. Então, a tendência, se eles se mantiverem da forma como eles vêm trabalhando até hoje, é de cobrar os caminhos, saber em qual guia do Word a gente tem isso, qual o caminho para chegar nessa opção lá no nosso Windows 7. Tomás, espero ter ajudado aí na sua pergunta e fique sempre com a gente. Um abraço. se tem um conteúdo de português que assusta muitos concurseiros é a crase. Olha, Lucila, eu sei que na frente de palavras masculinas não vai. Será, Bruno? Vamos deixar o professor Zambelli explicar melhor esse assunto. No Fica a Dica de hoje, a gente vai retomar um assunto chamado crase. Legal da gente se dar conta que para entender, dominar muito mais esse assunto, a gente precisa de uma matéria chamada de análise sintática, principalmente aquela parte de transitividade dos verbos, da regência dos verbos, os verbos que pedem a preposição A. Na sequência, a gente precisa ter uma estrutura de palavra que aceite o artigo A, seja o artigo no singular, seja o artigo no plural. É legal da gente se dar conta também que não existe crase antes de verbo, que não existe crase com palavras masculinas e, claro, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. É legal da gente se dar conta que a relação de crase sempre está nas nossas provas de concurso. É um assunto pertinente e que merece a nossa atenção. Estuda e sempre cai. Até a próxima! Nossa equipe foi ao Rio de Janeiro a fim de conhecer mais sobre a ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Para isso, conversamos com o doutor Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da instituição. Então, Marco Antônio, conta para nós um pouquinho o que é a ANPAC, quais são os objetivos, sobre o que se trata a ANPAC. Vamos lá. A ANPAC é uma associação que comemora 10 anos de existência nesse ano, 2015. É uma associação que tem por objetivo discutir, brigar pela existência de concursos públicos. Nós somos absolutamente contrários à terceirização de cargos públicos e nós acompanhamos os editais, acompanhamos as fases dos concursos para ver se, de fato, tudo aquilo que a Constituição Federal prevê com relação ao concurso público, Lucila, está sendo efetivamente aplicado na prática. Então, a ANPAC tem essa finalidade, age em conjunto com alguns órgãos que fiscalizam os concursos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais. Toda vez que a ANPAC nota um descumprimento de lei, um descumprimento quando o edital é rigoroso, mais rigoroso do que determina a própria lei, quando há uma discriminação no edital, alguma coisa que possa causar um desequilíbrio, a ANPAC age, seja oficiando a banca para que seja corrigido aquilo, oficiando o órgão público para que o órgão possa ter ciência de que aquela prática é uma prática ilegal, ou, muitas vezes, colaborando, oficiando o Ministério Público para que o Ministério Público possa, a partir dessa reclamação, estartar uma investigação. Claro. E como surgiu a ANPAC? A ANPAC surgiu a partir do pensamento de grandes pensadores de concurso público. Eram professores que fundaram a ANPAC e sentiram a necessidade de ter uma organização que falasse, que tratasse de concursos públicos, que estudasse os números de concursos públicos. Então, quantas vagas estão disponíveis, quais são as principais vagas, qual o perfil do concursando no nosso país. É nesse sentido que surgiu a ANPAC. De dez anos para cá, vem ganhando bastante força. A ANPAC foi responsável por criar o movimento para a criação do estatuto, o estatuto do concurso público, a Lei Geral de Concursos. Hoje nós temos, só no Estado, só no Distrito Federal, na verdade nós temos uma Lei Geral de Concursos e nós demandamos para que em outros estados nós também tenhamos Lei Geral e tenhamos uma Lei Geral Federal que é um projeto que está em votação hoje, aliás, parado, um projeto que está parado e a ANPAC já está se manifestando com relação a esse, a esse, o fato desse projeto não estar em votação. Então, vocês consideram que esse projeto é um projeto importante para quem faz concurso, para o desenvolvimento? Sem dúvida nenhuma. o projeto que cuida da Lei Geral dos Concursos, também chamado Estatuto do Concurso Público, é um projeto que tem vários pontos relevantes para quem vai prestar concurso público e não só para quem vai prestar concurso público, também para a administração pública. É importante que a administração pública tenha ciência de que uma lei que define as regras gerais de concurso serve para a administração pública também. Alguns pontos do projeto que eu considero os mais importantes garantem direitos do concurseiro ou do concursando, como você queira chamar. Por exemplo, o edital tem que ser publicado com no mínimo 60 dias da data da prova. Nada mais justo do que isso. Esse é o prazo mínimo porque a pessoa está se preparando para um concurso. Quem quer prestar concurso público certamente já está se preparando há algum tempo. Tem gente que está seis meses estudando para concurso público, outras pessoas um ano, tem gente que está cinco anos, seis anos estudando para concurso público. Quando a pessoa está cinco, seis anos estudando para um concurso e chega o momento do edital, ela tem que ter uma preparação focada no edital, com as regras do edital, com as principais disciplinas do edital. É uma revisão específica. Portanto, é impossível considerar a hipótese de um edital que sai num dia e 20 dias depois tem uma prova marcada. Isso não permite que a pessoa possa se preparar e aí, quando a pessoa não se prepara, quando nós não temos concurseiros preparados, perde a administração pública que investe um dinheiro naquele certame, mas que não vai conseguir colher o melhor do certame, não vai conseguir extrair os melhores colocados. Claro. E como funciona hoje a Ampac? A questão de estrutura, como é a funcionabilidade? A Ampac tem sede no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro é a sede da Ampac. Nós temos uma diretoria, eu sou presidente da Ampac, somos dois vice-presidentes, um vice-presidente é o Bruno, um vice-presidente é o Bruno, outro vice-presidente é o Maurício. Nós temos uma diretoria executiva, que é a doutora Maria Tereza Sombra, que é uma, na verdade a gente brinca que ela é patrimônio da Ampac, que ela está desde a fundação da Ampac, ela acompanha a fundação da Ampac. É certamente uma das pessoas que mais entende de concurso público no país, e é ela que fica na administração hoje de toda a associação. E a Ampac vive a partir da contribuição dos seus sócios. Quem são os sócios da Ampac? Nós somos os sócios pessoas jurídicas, que são os cursos preparatórios. Nós nos reunimos na Ampac, os cursos preparatórios se reúnem na Ampac para discutir questões de interesses dos cursos. Por exemplo, terceirização de concurso público fere a Constituição Federal? É uma questão de interesse do concursano, mas também é uma questão de interesse de quem tem curso preparatório, de quem quer auxiliar o concursano. Outra questão que a Ampac vem discutindo, é a questão da fraude na questão da preparação. Hoje as pessoas que vão prestar concurso público, elas acabam fraudando o modelo, fraudando o sistema. elas acabam comprando DVDs piratas, livros piratas, aulas piratas e sabem, se não sabem, muitas vezes, às vezes não sabem, deveriam saber que isso é crime. Então muitas vezes essas pessoas são investigadas em inquéritos policiais ou ações penais porque compraram DVDs piratas, CDs piratas de cursos preparatórios e essas pessoas acabam não conseguindo. Estudaram, 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 prestaram concurso público, mas na hora de tomar posse não vão conseguir porque tem uma ação penal nesse sentido. Então isso são assuntos que nós tratamos na Ampac, tanto para discutir do ponto de vista de quem tem concurso público, de quem tem empresa de concurso público, quanto do ponto de vista de quem está prestando concurso público. E não só isso, a Ampac também vive da contribuição de quem é concurseiro, de quem é concursado, de quem está prestando concurso. Essa pessoa pode auxiliar porque ela pode tirar dúvidas, dúvidas de ordem jurídica, dúvidas de ordem prática. Ela tem acesso ao nosso departamento jurídico que vai responder a essas dúvidas e tem até a possibilidade de ter uma carteira de estudantes, sendo sócios da Ampac. Então são vários os benefícios, tanto para os cursos preparatórios, quanto para os concurseiros que pretendem passar em concurso público de se filiarem na Ampac. Então agora eu queria te pedir alguma consideração final sobre todos esses temas super importantes para quem está prestando concurso. Vamos lá. Concurso público é o momento da vida da pessoa. Eu acompanho isso há 15 anos. Há 15 anos eu dirijo cursos preparatórios e acompanho pessoas que se preparam para concursos públicos. E se há uma coisa que eu ouço, parece um clichê absurdo, mas eu repito isso o tempo todo, e depois que as pessoas ultrapassam esse momento, elas vêm me dizer que isso é verdade, é que assim, só não passa em concurso público quem desiste. Quem desiste não vai conseguir ser contemplado. Quem insiste vai passar. E vai passar na vaga de quem desistiu. porque concurso público é insistência, é determinação, é disciplina, é foco. É uma questão de vida. Se a pessoa optar por um concurso público, ela tem que saber que durante alguns anos da vida dela, ela vai ter que abdicar de algumas coisas da sua vida. Tempo com família, lazer, às vezes financeiramente ela vai ter que fazer um ajuste financeiro porque o concurseiro sempre é aquela pessoa que tem um rendimento menor, que vem a pouco, porque às vezes não trabalha, estuda o tempo todo. Então essas pessoas que estão nessa fase, que estão prestando concurso público não podem desistir. Elas têm que ter certeza que o momento delas vai chegar. E concurso público é momento. É o seu melhor momento. Você vai passar quando tiver o seu melhor momento, o seu melhor concurso. Quem vai começar a prestar concurso público tem que saber o seguinte, todo mundo tem chance, basta se dedicar. Concurso público não é sorte. Aliás, eu digo assim, não é só sorte. A sorte é um dos elementos da aprovação, mas eu digo que a sorte costuma contemplar os bem preparados. Quando a pessoa está muito bem preparada, a sorte vai lá e contempla aquela pessoa. A sorte não vai contemplar o aventureiro. A sorte não vai contemplar quem caiu de paraquedas num concurso público. É muito raro. Eu nunca vi na prática alguém despreparado passar num concurso público, salvo uma hipótese de fraude. O que não é a ideia que a gente vai querer, porque não dá para conceber a hipótese de você querer ser um funcionário público, de você querer ocupar uma vaga no serviço público pensando em alguma forma de fraudar o modelo. Não pode ser. Você tem que ser alguém que vai se dedicar ao funcionalismo. E a escolha da carreira pública, esse é um ponto interessante, a escolha da carreira pública tem que ser pautada na vocação. Não é no salário. Não é na estabilidade. Não é no status. É na vocação. Você tem que avaliar se você, de fato, tem vocação para servir. Funcionário público é servidor público. É para servir o público. Se você tem vocação para servir, você tem que prestar concurso público. Se você não tem vocação para servir, não importa o salário, não importa a estabilidade, não vá para o concurso público. Porque você vai ganhar um bom salário, vai ter estabilidade, mas vai ser frustrado, eternamente frustrado. Há vários funcionários públicos frustrados, prestam péssimos serviços, são grosseiros, não dão bom dia, não atendem com educação. Esses são os frustrados do funcionalismo público. Porque ganham um salário bom, mas não merecem aquele salário. Se você tem vocação, se você quer efetivamente servir, escolha a sua carreira de acordo com a vocação. Você quer ser juiz, quer ser fiscal da Receita Federal, você quer ser um professor público, você quer ser um funcionário do INSS, quer ser um agente da polícia, você quer ser um analista de tribunal, escolha de acordo com a sua vocação. E daí você vai ter uma excelente profissão, você vai ter bom salário, porque o funcionalismo público em regra paga bom salário. E você vai ter, sobretudo, felicidade de trabalhar naquele cargo. Então, esses são os pontos, são as dicas que eu deixo para quem está assistindo o programa e que invistam em concurso público, porque é um caminho muito interessante. Conheço muitas pessoas que estão felizes porque dedicaram parte das suas vidas à preparação e agora estão curtindo isso já como funcionários públicos. É, que legal. Acho super importante essa tua colocação, essa tua fala, para justamente as pessoas procurarem algo que tenha um interesse com relação à vida, às práticas, enfim, que elas gostem de fazer. Acho super importante que às vezes a pessoa está estudando e acaba não pensando nesse outro lado, o que vai vir após a nomeação. Exatamente. Então, Marco Antônio, muito obrigada pela entrevista e pela tua disponibilidade em nos receber. Foi um prazer receber vocês, pela disposição sempre e a Ampac está à disposição de todos vocês sempre que precisarem. Muito obrigada e até o próximo programa. O concurso público termina aqui, mas continua na internet. Para assistir novamente este programa, basta acessar nossos canais na web. Faça parte enviando suas dúvidas, curtindo nossa página e participando para estar sempre bem informado. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto